A ponte da rua 15 de novembro, perto do Biergarten, no centro de Blumenau, já está pintada de rosa. Esta nova cor na ponte faz parte das ações da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau durante o outubro rosa. Na programação do mês, tem uma missa de abertura, às 7h30 da noite, do dia 6, na Catedral São Paulo Apóstolo. Iluminação rosa no Castelinho Havan, às 8h30 da noite. No dia 20, acontece a terceira caminhada outubro rosa no Parque Ramiro Hidger. Estas atividades têm o objetivo de chamar a atenção das mulheres sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.